Olá, meu nome é Melissa Laranja e eu nunca fui indicada a nada. Eu queria fazer um comentário sobre o Oscar, mas não um comentário que falasse sobre os filmes que venceram, quem foi injustiçado, até porque eu não vi todos, eu não me importo. Na verdade eu não ligo muito para premiações, mas eu acho que as premiações contam coisas sobre a forma que a gente narra histórias, porque as premiações elas não vão necessariamente criar novas narrativas, mas elas podem reconhecer como essas narrativas vão ser aceitas no comércio. E assim, por mais que a gente queira ignorar esse fato, arte é um comércio. Então, em 2018, o Oscar finalmente reconheceu que é impossível fazer arte no século XXI sem diversidade, porque nós não aguentamos mais ver, ouvir, acompanhar histórias de pessoas brancas, europeias e americanas, vivendo histórias de pessoas brancas, europeias, americanas e heterossexuais. A gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais que as diversidades apareçam nas narrativas como papéis de suporte, ou quando elas forem protagonistas, elas são protagonistas de coisas trágicas, que mostrem como é horrível você ser uma minoria. Nós não aguentamos mais isso, nós queremos histórias narrativas que elevem a autoestima das minorias. As pessoas estão interessadas em histórias que falem sobre diversidade. Isso alguns anos depois do Oscar ser duramente criticado por só ter gente branca nas categorias principais. E não só só gente branca, como as mulheres só ocupavam espaços para mulheres. As categorias de roteiro e direção não tinha nenhuma mulher. E aí você pode até pensar, mas será que não tem mulher porque não tem mulher dirigindo nem escrevendo o roteiro? Duvido. Existem muitas mulheres aptas a dirigir e escrever roteiros, elas não são contratadas por Hollywood. Se a gente está falando em Oscar, a gente está falando sobre Hollywood. A gente não está falando da incrível produção cinematográfica do Brasil, ou do Irã, ou de outros espaços que produzem arte e cinema muito bem. A gente está falando em produção de Hollywood voltada para o Oscar, e as produções que o Oscar considera interessantes o suficiente para premiar. E de novo, eu ligo para o Oscar? Não, não ligo. Mas ele não deixa de ser um indicativo de que alguma coisa está mudando. Pois bem, esse ano tiveram pessoas muito mais diversas apresentando as categorias e concorrendo às categorias. Teve inclusive um momento na cerimônia onde várias pessoas, que não são homens brancos, heterossexuais, estavam dando depoimento de como a diversidade é grandiosa e interessante para a arte. E dentre essas falas tem a fala de um ator e diretor paquistanês, que é o Kumail Najami, que fala que é de interesse dos produtores contar as histórias sobre a diversidade, porque além de tudo elas vão te fazer rico. E ele está certíssimo que se você pensar bem, o filme que está mais sendo falado atualmente é a Pantera Negra. E além de uma pilheteria muito grande, a Pantera Negra está fazendo uma propaganda enorme positiva para a Marvel. porque as pessoas estão fazendo vaquinha online para levar pessoas negras periféricas para assistir Pantera Negra, porque é uma carência tão grande de representatividade que as pessoas estão pagando para que outras vão ao cinema. E assim, o capitalismo sorri muito quando as pessoas, para fazerem altruísmo, estão gastando dinheiro e movimentando o mercado. E é tão raro esses filmes com representatividade negra que não coloca a África como lugar de pobreza, que coloca as pessoas negras como protagonistas, que não tem concorrência. E é uma urgência por ouvir essa história tão grande que as pessoas vão fazer questão de ir ao cinema. Elas não vão deixar passar, elas não vão baixar, elas vão ao cinema porque elas querem essa experiência de vivência. Então, assim, além de ter um apelo comercial muito grande na diversidade, as histórias são boas. Eu não sei se vocês assistiram a Uma Mulher Fantástica, que é um filme chileno que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, que conta a história de uma mulher transexual. Eu assisti e o filme é absolutamente incrível. E ele não é só incrível porque ele é um bom cinema, ele é incrível porque ele tem um modelo de narrativa muito diferente dos modelos de thriller que a gente está acostumado a ver. Porque quando você faz um thriller psicológico que pegam questões de opressão social e coloca na tela, aquilo te traz uma agonia, te faz ter uma empatia, te faz sair do seu espaço e entender um pouco o espaço do outro que outras artes não vão te permitir ter. Porque para colocar essa pessoa transexual no protagonismo do filme, para contar essa história, as pessoas precisam fazer pesquisas. E as pessoas precisam fazer pesquisas e aprender um modo de contar história que passe pelo olhar de uma mulher transexual. E isso é inovador e logo é um bom cinema. Então fica aí, Melissa indica assistir Uma Mulher Fantástica, porque é um filme fantástico. E eu só queria comentar que além da vitória de Uma Mulher Fantástica, a vitória de A Forma da Água é a sedimentação do queer no Oscar de 2018. Porque quando a gente fala em queer, as pessoas estão muito acostumadas a só diversidade sexual. E com uma protagonista que não é lésbica, por que eu estou falando que é um filme queer? Porque é um filme que sai da normatividade. Além desta mulher ser muda, ela tem relação sexual com uma coisa que não é humana. E isso também é uma forma nova de fazer narrativas. Isso é uma forma da gente usar metáforas, coisas que fogem das estruturas normais que estamos acostumados a ver em histórias para refletir a humanidade. E outra coisa, A Forma da Água não é uma história de amor entre a mulher ou o beijo. A Forma da Água é uma história sobre opressão e guerra. E a minha felicidade com a vitória de A Forma da Água, de Uma Mulher Fantástica, não é só porque eles venceram o Oscar, porque eu não li para o Oscar. Eu ligo para a gente pegar essas produções e esfregar na cara da sociedade conservadora americana, branca, capitalista, we're gonna make America great again, falar ou vocês vão patrocinar as nossas histórias, ou vocês vão ficar no límite da história e vão ter prejuízo. Era só isso que eu tinha para dizer. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilha aí nas suas redes sociais, que eu agradeço muito, que é assim que eu cresço. Obrigada! Se você tem outro filme que é muito queer, que ninguém dá atenção, coloque aqui nos comentários que eu faço questão de assistir e a gente pode trocar ideias. Eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo! Então, gente, o que vocês acham? De ano que vem eu vou lançar o meu próprio prêmio, que vai ser, sei lá, Laranja de Ouro, que não vai ter como objetivo um melhor filme, um melhor ator, mas categorias de quem mais lacrou a cara da sociedade conservadora naquele ano corrente de produções artísticas. Provavelmente só dentre os 3, 4 filmes que eu vou assistir, porque o cinema está muito caro e eu não tenho condição de assistir todos.